E aí, oi, tudo bem com você? Vamos fazer uma brincadeira hoje? Vamos, bora lá! Pegue essa carta aqui, a Tia Lu fez uma carta para vocês, abre o coraçãozinho, retire a figurinha aqui de dentro, uau, tem várias cores, olha só que lindo! Pegue uma tesoura, sempre com a ajuda do seu responsável, da mamãe, do papai, da vovó, tá bom? Pegue essas imagens e, tá vendo os risquinhos aqui? E, ó, esses risquinhos nós vamos recortar, recorta certinho em cima do risquinho, combinado? Do jeito que a figura mostra para vocês, assim, tá bom? Faça em todas as folhas, tá? Quando você terminar, tira uma foto para a Tia Lu ver e me envia, tá? Fala para a mamãe me enviar, coloque aqui dentro do envelope, que nós já terminamos essa atividade. Muito legal, eu adoro recortar, usar a tesoura. Depois, vocês vão pegar esse saquinho, olha, retire aqui, ó. Esse aqui também são várias folhas, olha só, é com várias imagens, ó. Temos o aspiral, que lembra o caracol, temos a setinha, para lá e para cá, temos o S, olha só, o zigue-zague, muito bem. Esse aqui, nós vamos precisar de uma, de um prato, é, porque aqui, ó, tem um pouquinho de farinha. Fala para a mamãe que precisa colocar essa farinha no prato, tá? Colocou essa farinha no seu pratinho, você vai ficar de frente para essas imagens aqui, e você vai tentar fazer essa imagem lá no prato com a farinha, você vai usar o seu dedinho. Então, lá na farinha, você vai fazer o caracol, isso. Terminou de fazer o caracol? Faz a setinha, tem que ficar certinho, tá bom? Depois faz o S, depois faz o zigue-zague. Ai, essa brincadeira é muito gostosa de brincar. Finalizando essas imagens, você pode fazer outros desenhos que você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, use com segurança a tesoura, tá? E até a próxima. Tchau! Tchau!